O verão chegou e vem junto com o verão aquela preocupação das gordurinhas extras. Esse ano foi um ano bem atípico, um ano muito diferente, a pandemia aí mudou muitos comportamentos, trouxe aí uma guloseima a mais para o dia a dia das pessoas. E eu poderia dizer que junto com a pandemia veio também algumas gordurinhas extras. No nosso quadro Saúde, com o nosso dermatologista Dr. João Simão, nós vamos falar disso agora. Dr. João, eu poderia dizer que junto com a pandemia ficou aí alguns quilinhos extras? É muito interessante essa pergunta porque muitos pacientes agora estão voltando aos consultórios, claro com todos os cuidados de higiene, uso de máscara, enfim, a gente tem espaçado os atendimentos para não ter, mesmo com a pandemia agora diminuindo, o risco de contágio continua, né? Muitos pacientes reclamam que realmente ganharam aí seus 6 até 10 quilos e às vezes não ganharam peso, mas mudaram a estrutura corporal, então perderam massa muscular e acumularam gordura em algumas regiões corporais. Então foi muito comum essa queixa nos consultórios. Pessoas que emagreceram, que perderam peso, algumas pessoas tiveram isso de às vezes por preocupação, em relação ao seu trabalho, em relação à perda dos rendimentos, também a gente teve esse perfil de paciência, mas a maioria teve realmente ou aumento de peso ou a mudança da estrutura corporal. Muito bem falado. Essa gordurinha extra, às vezes ela não está relacionada com o peso, né? Ela vai aparecendo, né, doutor João? A gente até poderia dizer que em alguma, em cada pessoa, num formato diferente, poderia dizer assim, existem vários formatos e lugares diferentes para essa gordurinha? Isso, porque a gente tem um, cada pessoa tem uns biotipos, né, que a gente fala, os tipos corporais diferentes, que isso é genético, então a pessoa vai ter aquele tipo corporal sempre e tem tendência, cada tipo corporal tem a tendência de acumular gorduras em algumas regiões. Por exemplo, uma pessoa muito alta, ela é difícil acumular gordura, aquela mais longilínea, que a gente chama. Uma pessoa mais baixinha, ela vai ter mais característica, mais troncudinha, acumular gorduras em outros lugares. E aquela pessoa mais média, que aí vai acumular a gordura ali mais central, no abdômen, geralmente. E tem uma mistura desses tipos corporais também. O perfil do corpo do brasileiro, ele é muito, muito amplo. Mas, normalmente, as pessoas vêm se queixando principalmente da pochetinha, ou seja, da gordura localizada no abdômen. Acho que essa é a queixa universal, assim, praticamente as pessoas se queixam mais da gordura que chama mais atenção, que é a gordura abdominal. Bom, vamos lá. E essas gordurinhas, tem jeito? Quais são aí os tratamentos para cuidar delas? Porque o verão já está aí e tem muita gente que já dá aquele desespero, né? As pessoas querem as coisas para ontem. Quais são os tratamentos indicados? Bom, a primeira coisa fundamental é organizar a dieta, voltar a comer direito, né? Comer equilibrado com as calorias necessárias e uma boa distribuição entre proteínas, carboidratos e gorduras. Então, um bom acompanhamento nutricional, retomar as atividades físicas, então exercícios, tanto aeróbicos como anaeróbicos. Então, para estimular a formação de massa muscular e também para perder mais calorias. Então, isso é fundamental. Então, voltar a um estilo de vida saudável. Sem isso, os tratamentos não funcionam ou tem um funcionamento, um efeito muito ruim, um efeito parcial. Então, para você ter um tratamento bem feito, você tem que mudar a sua rotina e mudar a sua qualidade de vida. E assim que você mudou a sua rotina, fez exercício, fez uma boa dieta, a gente tem os tratamentos disponíveis. O principal tratamento que mais funciona realmente é a cirurgia plástica. Então, lipoaspiração é o tratamento que a gente fala padrão ouro, o tratamento básico que realmente funciona, feito pelo cirurgião plástico e retira a gordura de onde ela tem excesso. Para as pessoas que não querem se submeter a procedimentos cirúrgicos, nós temos aparelhos. Então, o aparelho principal atualmente que funciona mais para esse tipo de gordura localizado, que é difícil de remover, é o tratamento que você congela, que você cristaliza a região que você tem ali uma lesão da gordura e essa gordura vai sendo reabsorvida. E você tem a reabsorção pelos tratamentos em torno de 27% a 30% em cada sessão que você faz esse tratamento. Nossa, é impressionante, né, doutor João? E a gente poderia dizer que esse tratamento, ele é uma inovação dentro dos tratamentos que existem aí no mercado para gordura localizada? No Brasil, nós temos várias marcas de aparelhos, umas melhores, outras não tão boas. Então, sempre procure um local que tenha um aparelho bom para ser feito esse tratamento. A gente sabe que às vezes a gente vê promoções e não muito éticas de tratamentos extremamente baratos e que não funcionam. Então, sempre desconfie, procure um profissional adequado que tenha o equipamento adequado para ter um bom tratamento e bom resultado. Porque o que a gente vê também é quem madura com aparelhos que não são muito adequados. Porque como você tem uma cristalização, uma diminuição da temperatura da gordura na região, se não tem uma proteção adequada, se o aparelho não é adequado, você pode, inclusive, queimar a pele. Nós temos visto pacientes queimados com aparelhos não muito adequados. Então, sempre faça no local adequado, com um profissional capacitado. É importante e muito relevante a gente falar disso. Inclusive, em muitas mídias já foi divulgado aí tratamentos que trouxeram aí queimaduras graves. E os efeitos, a gravidade de um tratamento que não é feito são grandes. Sim, por vezes você tem uma queimadura. Inclusive, acontecem queimaduras de segundo até terceiro graus. Nós já vimos casos assim de aparelhos inadequados e a pessoa fica com sequela na pele. Fica ali com mancha, com cicatriz e aí você vai tratar a sua gordura localizada e sai com outro problema definitivo. Doutor João, e esse tratamento do congelamento das células de gordura, ele pode ser feito em quais locais do corpo? A gente tem vários locais. Então, a área mais procurada realmente é a região abdominal. Então, pode ser feito no abdômen. Pode ser feito no braço. Pode ser feito, inclusive, na papada, nos flancos, nas coxas, aquela gordurinha do sutiã. Então, tem várias regiões. No joelho pode ser feito, inclusive, aquela gordurinha que sobra no joelho. Então, tem vários locais do corpo onde tem esses bolsões de gordura, essas áreas de gordura mais localizadas, que podem ser feitas. Aí tem os diferentes tamanhos de ponteira também. Para cada região, uma ponteira, ou seja, uma que acopla naquela região para ser feito o tratamento individualizado daquela região. E além desse, existem outros tratamentos? Sim, existem outros tratamentos complementares que podem ser feitos, também como, por exemplo, a radiofrequência, mas uma radiofrequência de alta intensidade, que aí funciona ao contrário. Funciona com o calor destruindo a gordura. Tem também ondas de choque, que são aparelhos que emitem umas ondas que podem destruir a gordura. Tem tratamentos injetáveis, que você pode injetar substâncias para dissolver a gordura. Então, tem uma grande variedade de tratamentos. E o que a gente sempre fala, sempre faça no local, com bom acompanhamento médico, para você ter o efeito desejado. Se tiver algum problema, ter o médico também para resolver o tratamento, como vai ficar, se tiver algum efeito colateral. Enfim, para orientar você e seguir o seu caso. E na hora de escolher qual tratamento, existe algum que é melhor para um assunto determinado, para uma área específica, ou é feita uma avaliação? Como é que é feita essa escolha? Isso é muito importante. Por que ter profissionais capacitados para seguir o caso dos pacientes? Por quê? É o profissional que vai entrevistar o paciente, que vai ver para ele qual é o melhor tratamento, como é a sua gordura. Às vezes o paciente tem uma gordura que é interna, uma gordura visceral, que nós chamamos, aquela gordura que fica em volta dos órgãos. Essa gordura você não consegue resolver com os tratamentos. Ver que medicações que o paciente toma, se ele tem algum efeito colateral dessas medicações, alguma doença que ele já teve que contraindica esses tratamentos. Então, não é simplesmente ir lá e fazer o tratamento. Você tem uma avaliação completa, todo um conhecimento do profissional por trás, para te indicar o melhor tratamento. Olha só, mais uma vez a gente entende que o corpo é uma coisa única. Então, quando a gente está tratando da saúde, tratando do corpo, seja de uma doença, seja um tratamento preventivo, seja da estética, enfim. Poderíamos dizer que o corpo é um único órgão? É tudo interligado. Então, se você faz um tratamento em uma região, mas o paciente toma uma medicação, ele pode contraindicar aquele tratamento. Às vezes, você indica para um tipo de coisa e é outro problema que ele tem, não é exatamente... Ele tem um problema de saúde que aquele tratamento seu estético não vai resolver. E hoje, quando a gente fala em estética, às vezes foi tão banalizado esse termo que as pessoas veem propagandas, enfim, Instagram e tal, e ficou banalizado e as pessoas procuram por preço e por resultado. E, na realidade, a gente precisa ter consciência. O tratamento estético é um tratamento sério. Tanto cirurgia plástica, como tratamentos dermatológicos, fisioterapêuticos, todos esses profissionais estão em conjunto para oferecer o melhor para o paciente, sempre mantendo a segurança do tratamento. Perfeito! Muito bom sempre estar com você. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Os nossos agradecimentos à Derma e Co, que recebe o programa Lelinha Gentil, sempre trazendo o nosso dermatologista, Dr. João Simão, que traz tanta coisa importante, tanta coisa boa para a gente. É o nosso quadro Saúde para você! Legenda Adriana Zanotto